Não só aquele que busca ali com os zagueiros, dá esse passe à frente, ele continua levando a equipe até a frente. Rafael Silva fez o levantamento, Matheus Peixoto! Gol! O trecho da rodada do Matheus Peixoto, golaço! Gol! Gol! O trecho da rodada do Matheus Peixoto, golaço! Gol! O trecho da rodada do Matheus Peixoto, golaço! Vai Matheus Peixoto, vamos lá, bateu pro gol! Gol! O trecho da rodada do Matheus Peixoto, a bola sai da área, vem cruzamento, você não pode! Gol! A sensação do Rafael Silva vai pro cruzamento, desvio! Gol! E aí